Gente, vamos falar agora de beleza e ninguém melhor no Espírito Santo para falar de concurso de Misses e Mister do que Flávio Holanda, meu amigo e claro, um grande expert quando se fala de passarela. Aliás, a gente está muito bem aqui, né? Muito bem representado, vamos falar, né? Só tem gente bonita aqui. Bom, eu digo assim, o Espírito Santo tem belezas nativas, tem mulheres lindas, tem homens maravilhosos e a gente tem muito para oferecer para exportar para o mundo inteiro, né? É verdade. E a gente está aqui nesse evento, né? Trazendo, como você disse, uma inovação aqui para a Feira de Negócios de Alegre, trazendo então meninas e meninos de todo o estado do Espírito Santo para participar desse concurso, que é o Misses e Mister do Espírito Santo Internacional. Pois é, como é que a gente faz para participar? Quem está nos assistindo agora, tem o desejo, quer sonhar com as passarelas... Amor, quem queria participar está aqui. Está aqui! Para esse ano a gente já vai fazer a etapa amanhã aqui na Feira de Negócios de Alegre. Você é meu convidado, então você vir participar e assistir então esse grande evento que vai acontecer aqui em Alegre. Então nós vamos eleger amanhã, então os representantes do Espírito Santo, hein? Amanhã, 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 sabadão. Quem são essas estrelas maravilhosas? Eu estou aqui, eu estou aqui, vou apresentar para vocês. Belíssima essa menina. Com muito orgulho aqui, eu vou apresentar a mineira Marina Lima, modelo, misto em Brasil Internacional 2017. Ela participou do evento ano passado, venceu a etapa nacional, foi para a Europa, recém-chegada da Europa, juntamente com o Vitor também, que é mineiro também. Opa, dois mineiros? Então estou em casa, porque eu também sou mineiro. Foi uma dobradinha, Ramon. Ah, coisa bacana. Como é que está sendo a experiência de vocês, o reinado, viajar o Brasil, viajar o mundo, como é que está sendo? Está sendo uma experiência muito boa, o Misty em Brasil abriu muitas portas para a gente, no mundo de modelo, e a gente ficou bastante feliz de estar junto nessa carreira. E você, como é que você está se sentindo, conhecendo o Alérico, conhecendo o Caparaó, e claro, levando a sua beleza e a sua representatividade para tanta gente bonita, tantos jovens aí no estado? Estou muito feliz, né? Primeira vez aqui em Alegre, fui muito bem recepcionado. E é só alegria, né? Essa área que a gente mexe, a gente conhece muitas pessoas, muitas... A gente esteve recentemente na Bulgária, conhecemos uma nova cultura, então é bastante interessante. Flávio, seu recado então, para todo mundo que está nos assistindo. O meu recado vai para você que está aqui próximo da gente, que pode vir para cá, vem correndo para a Feira de Negócios de Alegre, vem participar com a gente, vem assistir amanhã a final do concurso estadual, e vamos ver quem será a cidade, quem será a Miss, o Mister, que vai representar o nosso estado na Etapa Brasil. E a Etapa Brasil já acontece agora em novembro também, em Vitória, e você pode acessar pelo site missbrasilinternacional.com.br, e tem lá todas as informações. Lembrando que essa etapa é adulto e juvenil, uma etapa da nossa franquia, que vai ser mais um sucesso, agregado a esse evento maravilhoso aqui que está acontecendo. A Feira de Negócios de Alegre, gente, é só sucesso. Eu aproveitando para agradecer aqui a Prefeitura de Alegre, agradecer a Associação Assista por abrir essas portas para a gente, por fazer essa parceria, porque isso é que vale. Vamos unir as forças e fazer da nossa cultura levar a nossa beleza para o mundo inteiro, levar para o Brasil inteiro, e aqui vamos partir de Alegre, por que não? Gente, muito obrigado a todos vocês, obrigado, e uma salva de palmas para esse cara aqui, né? Todos vocês! A empresa é a Arte Casa, né? Estou trazendo alegria, conforto, amor, e esse cantinho aconchegante, né? De produtos artesanais, arte ferro, móveis de demolição, né? Artigos para presentes e para deixar a casa mais bonita e agradável. Então, nós estamos com algumas novidades no segmento de casamento, alguns produtos novos para gestante, para acompanhamentos infantis, então nós estamos com um trabalho bem diversificado para atender a diversos públicos, né? E contamos aí com a visita dos nossos clientes, dos nossos amigos, que possam estar vindo ao nosso estande, conhecer o nosso trabalho, né? Bom, fotografia é extremamente importante, porque a forma de você reviver em poucos momentos, né? Em poucos instantes, você revive coisas que te trazem à memória, coisas que você já passou, coisas que te trazem boas lembranças, então a fotografia é algo que está sempre presente na vida da gente. Do Lab Center, né? E nós oferecemos serviços de análises clínicas, né? Análise patológica, exames relacionados ao trabalho, né? Exames toxicológicos, inclusive exames veterinários, né? E estamos há mais de 20 anos atendendo aqui na cidade de Alegre, né? Juntamente com o proprietário também farmacêutico, bioquímico, doutor João Carlos. E estamos, né, dia a dia evoluindo para atender melhor o povo alegrense. Nós da Casa de Campo, Casa Belo, estamos trazendo várias inovações, temos utilidades, decorações, tudo para melhorar o ambiente, a casa. Temos jogos de quarto, trabalhamos com quarto, copa, cozinha, elétrons domésticos e várias outras inovações. Porque nós temos um diferencial, temos um bom atendimento, somos pessoas qualificadas. Nós da Casa Belo temos tudo para melhorar a sua vida. Venham para cá conhecer as novidades e inovações para vocês. Faço parte da empresa Júnior, Cinética Júnior. A gente faz parte do movimento Empresa Júnior, que acontece em todo o Brasil. A gente veio aqui hoje oferecer os nossos produtos. Por sermos uma empresa que se preocupa com a sociedade e com o meio ambiente, porque um dos diferenciais da nossa empresa é a ecoeficiência, a gente está aqui para oferecer os nossos serviços para a população, a um custo mais acessível, que é mais e melhores projetos, no lema do movimento. Olá, seja bem-vindo à segunda-feira de negócios do Alegre. Aqui você vai ver inovação, novidade, lançamento, tendências, o que de melhor o povo do Alegre tem para nos encantar e para fechar bons negócios. Fique ligado, a partir de agora você está na segunda-feira de negócios do Alegre. Nós estamos aqui presentes mais uma vez pelo segundo ano, trazendo todas as linhas que o Bandes tem disponível, sendo que o Bandes tem a melhor condição hoje para atender a todo o comércio, todo o empreendedorismo em geral, indústrias. Eu trouxe muita peça nova, muito lançamento e muitas promoções, porque o pessoal adora a promoção nessa época, na feira, e tem muita coisa bonita mesmo na loja, muito, no nosso estande. E é o sucesso da minha loja é o Sex Shopping, entendeu? O pessoal vem de longe procurar, porque aqui na região a gente tem pouca coisa, né? Então, tipo assim, incrementei bastante mesmo, tem muita coisa, muita coisa legal mesmo. A coleção de verão está impecável, a gente está com descontos maravilhosos, está muito legal. Quem quiser ficar bonita... É só aparecer aqui no estande da Dona Onça que a gente vai estar disponível aqui para ajudar todo mundo. Enquanto você está curtindo aqui na Folha do Caparaó, aqui notícias, os principais lances da segunda-feira de negócios de Alegre, vamos bater um papo com o presidente da Assis, Associação Comercial e Industrial de Alegre, o Kleber. Kleber, como é que está a projeção de bons negócios esse ano aqui em Alegre? Fazer esse movimento para levantar fundos e recursos com o melhor preço, para que seus consumidores não saiam da cidade e deixem o seu dinheiro no próprio comércio local. Com isso, o comércio dá uma arrancada, se levanta um pouco, porque em geral está tudo parado. Espero que seja o dobro do movimento do ano passado. Quero parabenizar você, Kleber, e toda a diretoria da Assisa, porque esse é o momento e essa dica é muito importante para todas as cidades, gerar renda, reter a renda e fazer as empresas continuarem trabalhando, gerando emprego para a cidade. Parabéns. Com certeza. Obrigado. Bom, e a gente vai continuar junto com o Kleber a rodar pelos estandes enquanto você confere os destaques da segunda-feira de negócios do Alegre. E durante a segunda-feira de negócios do Alegre, o prefeito José Guilherme está aqui conosco para falar desse aquecimento da economia regional. Prefeito, como é que o senhor está vendo a segunda edição da Feira de Negócios do Alegre? Olha, assim que eu assumi a prefeitura, a primeira coisa que eu fiz com o meu secretário foi determinar que ele organizasse a segunda-feira. Nós sabemos que as condições financeiras do país é muito difícil e o maior prejudicado é o município. Então, com um evento desse tipo aqui, a intenção nossa é estimular o comércio para que eles possam ser mais conhecidos, mais organizados e crescer. Com isso, beneficia a nossa cidade. Então, nós temos agora formalizado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento. Com essa secretaria, nós criamos a Sala do Empreendedor. Essa sala é exclusiva para assessorar os empreendedores do município. Então, o município está de portas abertas, de coração aberto para ajudar quem quer, quem quiser se estabelecer aqui ou aquelas pessoas que já se encontram aqui trabalhando, qualificando esses funcionários, melhorando essa condição de empreendedor. Nós estamos trazendo o fechamento de varanda, que hoje é o que mais no comércio exige da gente, né? O sistema barra-vento, que é o melhor do Brasil, né? Nós temos o fechamento de pedra de vidro também, o mais que comanda hoje, né? E tudo mais em vidro. Janelas, espelhos, bronze, tudo que participa, janelas de alumínio, tudo que você precisa de uma casa, nós estamos atendendo hoje. Isso torna realidade. Todos imaginam em vidro a realidade. Eu faço trabalho com costinas, persianas, sob medida, né? Tem pronta entrega. E hoje estamos na feira de negócio, segunda feira de negócio de Alegre, com essa novidade de quadros aqui. A Divina Kids está trazendo novidades de verão para crianças de 1 a 18 anos. E a gente, nosso diferencial nesse evento é o preço único. A gente está tendo ou 30 reais ou 50 reais em todo instante. coleções aqui lançaram esse mês na loja. E a gente está trazendo também os acessórios de adulto, né? Bolsas com 15% de desconto, tem bolsa aí na 30 reais. E óculos de adulto também, que está saindo a 70 reais com garantia e tudo. E a mulherada vai ficar doida. Então, a World Fashion é uma loja multimarcas femininas. E a gente trabalha só com marcas que hoje são conceito para a gente, que é a Caos, Morena Rosa, Lança Perfume, Riviera. E a gente trouxe para segunda feira peças com preços especiais, de 15 a 99, shorts a 89, só preço bom. Uma das inovações da Feira de Negócios de Alegre está aqui nesse estande. Vamos conhecer o que é que essas duas meninas estão trazendo para a região do Caparaó. Beatriz, o que é a empresa de vocês? Qual o conceito que vocês estão trazendo para a região? Então, a gente tem tentado trazer um design inovador através dos nossos produtos. E, além disso, eu sou a Beatriz, que faço parte do Estúdio Voltar, em parceria com a Thaís. Nós duas temos um escritório e a gente trabalha com projetos arquitetônicos, projetos de interiores, projetos de regularização. E, aliado a isso, a gente quis trazer os produtos para introduzir de acordo com o projeto de cada cliente. Isso aqui é o grande toque de mestre, né? Digamos assim, é fazer de acordo com o cliente. E aí, a sua parte entra também com a criatividade e a assessoria. Isso que a gente pensou. Na verdade, é trazer um produto de diferencial mesmo. Trazer algo que reflita a personalidade do cliente. Coisas assim, que não se encontram aqui na região. Para dar uma inovada mesmo. E também para fomentar o comércio de Alegre, que é grande, mas a gente precisa, às vezes, dar uma inovada, né? Então, a gente, além do projeto de arquitetura, a gente aliou essa parte de design também para poder trazer, não só para os nossos clientes, mas também para abrir para as outras pessoas conhecerem. Coisas diferentes. Muito obrigado, Thaís. Obrigado, Beatriz. Vamos dar mais um giro do que tem de bom, bonito, inovador, encantador na feira de negócios de Alegre. A gente trouxe muito desconto, muita promoção, roupa infantil, roupa de adulto. Na verdade, roupa família, né? A gente tem roupa para toda a família. E com bom atendimento, um desconto muito bom. Dividimos no cartão. Veste class bom, bonito e barato. Nós trabalhamos com moda indiana, fitness e praia. Nós temos 11 anos de mercado. Nós trabalhamos sempre com produtos exclusivos, de alta qualidade, tá? E nosso diferencial é que nós trabalhamos com amor naquilo que fazemos, tá? Nós tratamos cada cliente com todo carinho, com todo cuidado e atenção que ele merece. E nós não vendemos apenas roupas. Nós vendemos autoestima, nós vendemos amor, nós vendemos alta astral, tá? E é isso. Nossa empresa é a Unicap Educacional. Ela está no Mercado Alegrense há pouco mais de sete meses. Nós trazemos cursos preparatórios para o Enem, para a IFES e todo tipo de concurso público. Também trabalhamos em parcerias com a Universidade Cruzeiro do Sul, FASG, oferecendo pós-graduação e graduação à distância. Basta procurar a Unicap Educacional localizada na Vila do Sul, anexo ao Colégio Inovador, e fazer a sua matrícula. Nosso produto é o Arte Real Café Gourmet, né? É uma novidade de café para a nossa comunidade, né? Um café diferente, com vários sabores, né? Uma explosão de sabores, né? São dez sabores. E a expectativa é mostrar à comunidade uma nova forma de saborear o café, né? Não só o café tradicional, o café com creme. Olá, seja bem-vindo à segunda-feira de negócios do Alegre. Aqui você vai ver inovação, novidade, lançamento, tendências, o que de melhor o povo do Alegre tem para nos encantar e para fechar bons negócios. Fique ligado, a partir de agora você está na segunda-feira de negócios do Alegre. Nós estamos aqui presentes, mais uma vez, pelo segundo ano, trazendo todas as linhas que o Bandes tem disponível, sendo que o Bandes tem a melhor condição hoje para atender a todo o comércio, todo o empreendedorismo em geral, indústrias. Trouxe muita peça nova, muito lançamento e muitas promoções, né? Porque o pessoal adora a promoção nessa época, na feira. E tem muita coisa bonita mesmo na loja, muito, no nosso estande. E é o sucesso da minha loja é o Sex Shopping, entendeu? O pessoal vem de longe procurar, porque aqui na região a gente tem pouca coisa, né? Então, tipo assim, incrementei bastante mesmo, tem muita coisa, muita coisa legal mesmo. A coleção de verão está impecável, a gente está com descontos maravilhosos, está muito legal. Quem quiser ficar bonita... É só aparecer aqui no estande da Dona Onça que a gente vai estar disponível aqui para ajudar todo mundo. Enquanto você está curtindo aqui, na Folha do Caparaó, aqui notícias, os principais lances da segunda-feira de negócios de Alegre, vamos bater um papo com o presidente da Assis, Associação Comercial e Industrial de Alegre, o Kleber. Kleber, como é que está a projeção de bons negócios esse ano aqui em Alegre? Fazer esse movimento para levantar fundos e recursos com o melhor preço para que os seus consumidores não saia da cidade e deixe o seu dinheiro no próprio comércio local. Com isso, o comércio dá uma arrancada, se levanta um pouco, porque, em geral, está tudo parado. Espero que seja o dobro do movimento do ano passado. Quero parabenizar você, Kleber, e toda a diretoria da Assisa, porque esse é o momento e essa dica é muito importante para todas as cidades. Gerar renda, reter a renda e fazer as empresas continuarem trabalhando, gerando emprego, para a cidade. Parabéns. Com certeza, obrigado. Tá bom? Bom, e a gente vai continuar junto com o Kleber a rodar pelos estandes, enquanto você confere os destaques da segunda-feira de negócios do Alegre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.